Curioso, Thiago, você vê que até a Glenda, ela foi campeã mundial, foi a primeira, exatamente, e você dá pra contar nos dedos as poucas vezes que ela falou alguma coisa, mas ela é apresentadora, mas eu concordo, tudo bem, ela tem um roteiro, tem que seguir e tal, mas pô, você tem um passado, ela é uma atleta campeã, cara, poucas vezes ali, talvez, não sei se a política da casa não permitia que seja explanado isso, mas as poucas oportunidades, talvez, que ela teria, oportunidade de falar alguma coisa, em prova, o esporte que a projetou. Na verdade, ela poderia fazer mais, a pessoa Glenda, a TV, ela fala assim, vou falar sobre bodyboard, aí o cara fala bodyboard, vamos falar sobre o Gabriel Medina, que me traz aqui uma audiência, não querendo diferenciar mais a realidade, ela não vai chegar e falar, vou falar sobre bodyboard. Não é isso, não é isso que eu tô querendo dizer, não é ela querer impor uma pauta sobre o determinado assunto, não é isso, mas ela querer fazer uma menção, alguma coisa do que ela já fez, alguma coisa ali, pras pessoas terem uma roupa do bodyboard, ela podia usar, entendeu, uma coisa assim, olha, não, essa pessoa aqui, ela pegou onda, foi campeã. Eu, no lugar dela, teria presente todos os campeões de bodyboard. É, eu falo assim, tá, e eu quero mandar um abraço pro Duda, o Duda fez um comentário num dos grupos de WhatsApp, e numa das postagens, o Duda é aquele fotógrafo aqui de Santos, que morou no Havaí, o Duda Havaí, que hoje, aí foi pra Nova Zelândia, um abraço, Duda, uma grande personalidade. É um podcast bem bacana. Pô, assiste a gente também, participa. Um cara super 10, que hoje ele tá em Portugal. E aí ele viu o que a Mabel fez, ele me incentivou, viu, ele é um cara que eu agradeço. Ele lá, e aí eu já falo aquele capoco do Biju. E aí ele fez um comentário muito pertinente. Eu não sou amigo pessoal da Glenda. Quando eu comecei a surfar, eu vi ela surfando nas revistas. Mas eu tenho vários amigos que são pessoal, amigo pessoal dela, até começou junto com ela, né, então... Mas o Duda, o comentário que ele fez foi muito pertinente. O que a Mabel fez agora, a Glenda não fez em 20 anos de jornalismo em rede nacional. Entendendo, é isso? Mas o X da questão, não estamos julgando se ela teve ou não teve abertura. Mas o fato, aí é o que eu acredito. Cara, posso falar uma coisa emocional aqui? Quando a gente tá apaixonado pela sua futura esposa, qual é o seu principal assunto? É ela. É ela, cara. Você faz declaração na prancha. Eu fiz pela minha esposa, minha esposa linda, tá aqui. Coitada, ela é tímida. Cara, a gente só fala dela. Às vezes falta paixão no esporte. E aí, quando você tá apaixonado, você não tem vergonha de falar. Às vezes o cara tem vergonha. Às vezes ele não fala. Às vezes ele... Eu vou dar um exemplo. Primeiro da época do DVD. Os caras iam pra baladinha. Tava lá no barzinho. Tava passando futebol, luta, sei lá. Pô, levava o DVD, ó. Passa aí um filminho de bodyboard. Quantos hoje empresários que ocupam vários cargos altos, quando eu chego pra eles e falo, cara... E aí, às vezes eu conheço e falo, ô grande, tem como você me apresentar à equipe de marketing da sua empresa? Pô, mas é bodyboard. Pô, o cara pega onda, cara. E aí, hoje, um exemplo, cara. E aí eu quero mandar um abraço pra uma pessoa que eu nem conheço. Mas eu acho que a atitude é louvável. Fred, não sei se você tá acompanhando, cara. Não eu te conheço pessoalmente, mas eu sou grato por você. Que Fred? Qual Fred é? Pô, é um Fred de São Paulo. Não sei o sobrenome. Ah, tá. Porque ele... O que aconteceu? Hoje, num dos grupos de bodyboard aqui do estado, o cara pediu... Galera, alguém tem um contato do Thiago? Aí, mandaram. O cara me entrou no meu zap. Não tinha ele como contato. Ô, Thiago, beleza? Aqui é o Fred. Eu quero patrocinar o Escrito Paulista. Como é que eu posso fortalecer o bodyboard? Aí, tá vendo? Pô, eu tenho uma clínica. Eu vou até ler aqui. Posso? Lógico, lógico. Posso? Aí, fechei já com ele. Não deve. Os caras que apoiam o esporte têm que... Palanterro. Clínica de estética em São Paulo, que fica ali no Butantan. O cara falou, Thiago, não tenho muita grana, cara. Mas o que eu tenho, eu quero ajudar na premiação das meninas. Mas o que vale a intenção, meu irmão? E essa intenção é que vale? Cara, que bênção. Vambora, cara. Eu vou te mandar o projeto, mas pra mim já tá fechado. Posso divulgar você hoje lá? Ele falou, pode. Agora, quantos, cara, que são donos de marca? Eu conheço vários bodyboarders, cara. Pô, conheço. Influencers. São influenciadores que poderiam influenciar pro bem, mas não faz, cara. Não faz. Entendeu? Porque aí eu vejo que, às vezes, ou faz só pra ele. Faz a divulgação dele. E não faz no esporte. Tô falando que você tem que ter o seu ego. Não tô falando que você não tem que trabalhar a sua imagem. Mas, mas... Faz um algo a mais pro esporte. Porque, às vezes, pelo menos, você pode dar o retorno que aquilo que o esporte deu, cara. Às vezes, eu tô precisando de uma coisa tão pequena. O cara que chega, não tem condição, mas o cara tem a intenção boa, vale a pena. Que tu vai chegar pra lá e falar, irmão, sabe o que eu preciso? Eu preciso de 10 parafina. Tu consegue pra mim? Às vezes o cara consegue. Eu vou dar um exemplo, cara. Um exemplo que também, que muitos bodyboarders, foi mal acostumado. Eu sou um cara... Vocês falaram o que eu podia falar. Pode falar. Não tem o contrato com a Nicoboco. Mas a Nicoboco patrocinou o campeonato. Você acha que qual prioridade que eu vou ter pra comprar uma marca? Sim, lógico. Pô, é lógico. Vou comprar a Nicoboco, cara. Mas muitos bodyboarders... Tô dando exemplo, cara. A prancha aqui, patrocina atleta. Tô falando de prancha agora. Tem a Gênesis, tem várias outras aí. A GT, tem a Mike Sturt, a Move. Tem várias marcas. A Crow, do Renan, e várias outras. Temos um monte de marca. Pô, várias empresas dessas patrocina atletas em São Paulo. Se eu sou um consumidor, que eu sou apaixonado pelo meu esporte, de quais marcas eu tenho que comprar? Tenho que comprar daquela australiana, que às vezes até vende no Brasil, mas não investe no esporte? Eu vou comprar roupa da Nicoboco ou de uma outra empresa que não tá nem aí pro meu esporte? Mas nem todo atleta tem essa visão, cara. Ele mesmo não fortalece o esporte dele, cara. Nem todo atleta não tem essa visão, cara. Não tem, é difícil. Nem todo mundo pensa assim, cara. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.